Bom dia. Não tem problema não, Heitor. Depois você vê. No iniciozinho, quando você liga, coloca o ID, já tá aí? Só entra automaticamente? Sim, já entra. Ah, deve ser por isso, então. Tá salvo outro nome aqui, ó. Tia, eu entro pelo WhatsApp. Mas aí o seu nome já está aí. Sim. Aí eu não consigo colocar quando aparece lá pra colocar. Não dá. Não sei como é que funciona ele. Casal grande também não saca o nome dele. O nome do pai, eu acho. Pois é. Eu nunca olho o Instagram da minha mãe. É sério, nunca que olhe. Por quê? Você vai ver uma coisa muito constrangedora. É só cartinha? Não. Não olha. Não é constrangedor, não? Cadê? O iPad. Quem já entrou com o iPad aí? Ah, seus pavones. Sim, mas alguém mais já entrou? Não consegue colocar o nome, não? Ele não sabe também, gente. Fica difícil. Eu tô entrando com o iPad. Mas eu acho que eu tô entrando com o tablet. Eu tô entrando com o tablet. Eu tô entrando com o iPad do meu pai e eu não tô ouvindo com o iPad, não. Tô ouvindo com o meu nome. Lorenzo. Você conseguiu colocar o nome, não conseguiu? Eu acho que a primeira vez que você vai entrar na aula, você vai ligar. Primeiro você vai no ID. Depois você pode entrar pelo WhatsApp. Que aí você já fica com o seu nome gravado. Tu ouviu, Matheus? Matheus, Favone, Lorenzo também entra no iPad. Quando você vai botar o ID? Você bota o nome embaixo pra ficar gravado. Você só pode botar o botão pra ficar gravado o nome pra você botar. Entendeu, Matheus? Sim. Sim, mas o meu é diferente. Não aparece nada de botar o nome. Sério? Quando você vai botar o ID? Não tem um retângulo? Você vai botar o ID? Tá ouvindo, Matheus? Matheus, tá ouvindo? Tá gravado? Travou. Fala, Matheus Vieira. É que página, tia? Ó, nossa aula de português vai ser neste livro aqui. Lá na página 36. Prática de produção textual. Eu postei. Esse aqui, ó. Um. Livro um. Hoje nós vamos fazer a última tarefa desse livro aqui, porque tem outro. Tia Maísa vai explicar por quê, viu? Aí depois vocês podem guardar. Prática de produção textual. Tia Maísa. Tia Maísa. Tia Maísa. Tia Maísa. Tia Maísa. Tia Maísa. Matheus, Papone. Desliga o áudio aí, meu amor. Não consigo não aqui. Tia Maísa. Desliga o áudio. Não tô conseguindo desativar, não. Isso. Tia Maísa. Esse aqui. Tia Maísa, vou lá em cima pegar o meu livro, tá? Pode ir. Tia Maísa. Ei. Sabe por que que eu voltei ontem? Por quê? É, no sábado eu fui pra Bahia. Ah, tá. Por isso que você falou que você já foi na Bahia. Aham. Ô, Tia Maísa, eu não sei se você já foi. No caminho da balsa tem uns negócios de artesanato, não tem? Aham. É, em duas lojas tinha uma das conchas grandona, não tinha? Que a gente chama de búzio? É. O que que tem? Eu passei nessas lojas e olha aqui, um monte de concha grande. Ai, tô vendo. Tia, eu já fui na Bahia também. Aham. Eu fui no hotel La Torre. Já fui na Bahia. Porto Segure. Eu já fui na... Porto Segure. Eu já fui no La Torre várias e várias vezes. Porto Segure. Muito bem, meus amores. Olha só. Aquilo que não foi feito aqui no prático de produção textual, nós fizemos no livro principal, tá bom? Então, nós vamos lá na página 36, 36. Cadê? A carta de leitor nós já fizemos no livro principal. O infográfico também. Mas eu vou finalizar aqui com o infográfico, porque nós vamos fazer o infográfico coletivo, que é algo mais rápido. 36. Vou botar o nome de Matheus aqui. Onde a gente vai terminar esse livro ainda hoje? Nós não vamos terminar. Tem coisas que tem aí que nós não fizemos, nós fizemos no livro principal. Então, tem coisas que não dá pra fazer no livro principal e aí. Tem coisas que a gente não fez no livro principal, que foi a carta que não dava pra gente ir aos Correios, que nós fizemos aqui neste livro. Vocês entenderam? Então, eu não preciso fazer no livro principal e aqui todas as tarefas que tem lá, não. Eu posso selecionar. Entenderam? Então, o que nós vamos fazer agora? O infográfico, porque nós vamos fazer um coletivo. Tem um que eu passei pra casa hoje, pra vocês finalizarem. Então, olhem lá do livro principal. E amanhã... Espera só um pouquinho. Tá vendo? Ai, toda hora não vai entrar um. Deixa eu botar aqui. Espera só um pouquinho, porque depois eu não vou admitir mais ninguém, não. 10 minutos. Olha o olho, gente. Tem um cisco. Cisco pronto ali. Trouxe uma areia ontem. Tava ventando muito. Todos vocês acharam esse livro aqui, 36? Coloca a data de hoje. 9 do 9. Ó. Isso daqui não é pra vocês escreverem. É de aqui. 36. Todo mundo achou? Todos acharam? Básicos de produção textual? Então, vamos lá. Ó. Esse infográfico aqui, sobre a água, nós já vimos um lá também. Aqui fala de água. No livro principal, que era sobre o consumo de água. Esse daqui é um outro. Fala sobre a água também, mas é um outro tema sobre a água. Onde nós podemos encontrar infográficos? Ó. Infográfico é um recurso que usa cores, desenhos, textos, números. Onde nós podemos encontrar? Na internet nós podemos encontrar? Sim, tia. E livros didáticos? Sim. Sim. O livro de vocês tinha um monte, né? Em sites, que a gente viu aqui na internet. Também em jornais. Podemos? Uhum. E vistas. Na rua tem. Tem. Mapa, por exemplo, é um tipo de infográfico. Isso. Outros lugares do dia a dia. Trinta e seis. Prática de produção textual. Como o infográfico é formado? Olhem para esse infográfico aqui. O que ele tem? Ele tem números. Tem desenhos. Ler. Tem uns textos. Não textos, né? Frases. Frases. Aham. Imagens. Imagens. Flores. Esse aqui está em preto e branco, mas ele é coloridinho, ó. O título desse infográfico, qual é? Você sabe quanto há de água no planeta Terra? Isso. Aí eles fizeram um círculo para representar o planeta Terra e colocaram uma parte que representa 25 que é coberto por terra e a outra parte toda aqui que é coberto por água. Então, ó, eles quiseram mostrar que o planeta Terra tem mais água do que terra. Por isso que eles falam que ele ia chamar planeta água e não planeta Terra, né? Ok? Podem dizer uma imagem de peixes no mar para representar mais um pouco da água. Isso aí. Aí aqui, observe novamente o texto para perceber as partes que o formam. Então, o infográfico é um tipo de texto, tá? Aqui aqui, o que nós já fizemos, tem imagem. Aqui do lado. Deixa eu te abrir aqui o dela, porque está ruim para enxergar com esse oreciso no olho. Oi? Está tudo errado isso. Eu sei que... Tem os dados com números e textos juntos. Então, o infográfico, ele não pode ter textos longos. Ele é algo bem resumido. E aqui embaixo, marquem aí com marca-texto, ó. Existem vários tipos de infográfico. Vocês podem só contornar também. Aqui embaixo, ó. Pode ter textos mais longos, textos com letras com tamanhos e cores diferentes. Pode ter gráfico dentro do infográfico. Pode ter uma tabela. Eu posso marcar de caneta? Você vai contornar isso aqui com marca-texto. Sim, mas é que eu posso marcar de caneta? Pode. Último parágrafo aí. Vitor Loureiro, está ouvindo? Ei, Vitor. Internet de Vitor parece que parou. Ele não parece que está? A internet dele travou. Ah, tá aí, Vitor? Tá ouvindo? Ei, Vitor. Esse livro aqui, ó. Eu sei. Sério? Então, eu achei que a língua portuguesa é a atividade comunitária. Não. Eu passei. O infográfico vai ser... Em outra página. Ah, 36. Olha só. A página seguinte pede para seguir as orientações do professor. Ó. Seguindo as orientações do professor. Só que nós não vamos fazer um... Não vou dividir em grupo para vocês criarem o infográfico, não. O que eu vou fazer? Um infográfico só. Um infográfico coletivo. Então, nós vamos lá no anexo 10. Ô, tio. Eu tenho uma teoria. Posso falar? Qual é essa teoria, Davi? A água. Como você vai lá no fundo da água, tem terra. E a água não ocupa todos os lugares do nosso planeta. Por isso que não é 100% água. É mais terra do que água. Porque lá no fundo do mar tem terra. Lá no fundo do mar tem terra é bom. Ou é lama. Mas a lama é considerada terra, então... E a areia também é considerada. Davi, quando eles fazem um gráfico ou algo para representar a quantidade de água e terra, eles põem a água e o que é massa, o que é terra, massa continental, os continentes. Tá bom? Então, se for juntar todos os continentes em um lugar só, dá menos terra do que água. O que é para fazer na questão 10? Eu vou explicar o que nós vamos fazer. Ó, o que nós vamos fazer? A Maísa mostrou para vocês, desde o início, o ciclo de vida das borboletas. Então, o que nós vamos fazer aí? Um infográfico informando como que é o ciclo de vida das borboletas. Então, qual vai ser o título? É fácil isso aí. Qual vai ser o título do infográfico? O ciclo de vida das borboletas. O ciclo das borboletas. Ou então, metamorfose. O ciclo de vida das borboletas, com letras grandes. O tio, o telefone está 4% de bateria. Tá bom. Tem que colocar para carregar. Borboleta. Nem está na última aula ainda. Não está 56. O meu está no computador. A minha cabeça é aqui em cima. Pronto. Com o lápis, viu? Depois vocês vão passar uma caneta. 4,59? Lá no anexo 10. Lá no finalzinho. Vocês não vão retirar a folha, não. Nós estamos construindo um infográfico coletivo. Ciclo de vida das borboletas, título com letras grandes. Tia, para escrever, eu posso escrever o nome com caneta? Faz com o lápis e depois passa a canetinha ou a caneta, tá? Ok. Depois vocês podem passar uma caneta coloridinha, assim, mais escura que dê para enxergar. Oi, tia. Oi. Como eu acabei ciclo de vida das borboletas aqui no meu papel, eu escrevo bem assim, olha. Tô vendo, não é? E aí, Alan? Esse que eu escrevi assim, olha. Tava indo. Espera aí, eu vou te achar, porque tem colega terminando aqui. Tia, a minha letra não tá muito bonita. Essa é a minha letra mais. Eu acho que ela não tá muito bonita, não. Vou te dizer. Deixa o colega terminar aqui. Tia, posso te mostrar uma coisa? Espera só o colega acabar. Pronto, ciclo de vida das borboletas. Cadê a Yala? Tá, eu tô fazendo um desenho sobre o ciclo de vida das borboletas. Embaixo eu vou botar o ciclo das borboletas. Espera aí só um pouquinho, Guilherme. Só um minutinho. Tá bom, ok. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos escolher aqui se a gente vai fazer. Assim, espera só um pouquinho. Vou diminuir aqui. A gente pode fazer assim, não tem problema. Mas aí a gente tem que escrever, explicando. Deixa eu pegar um outro. Escrever. Ovo, culpa. Assim, ó. O que vocês acham? Eu achei desse jeito. Legal. Aí depois a gente é só pintar. Dá pra fazer desse daqui? Pode ser. Dá. Só um minutinho. Pode ser assim. Eu gostei do que a Laura falou. Vai ficar legal? Pra pintar, né? Pode ser mais linda. Foi. Eu acho que no de galho ia ser melhor. Mas a gente tem que fazer uma coisa só. É mais fácil. Fazer uma boa boletinha. Vocês podem fazer do jeitinho de vocês, gente. Eu acho que é aquele que está em preto e branco. Vocês podem fazer do jeitinho de vocês. Pode ser esse? Tia, pode. Pode pegar. Que fofo. Que fofo. Que fofo. Que fofo. Da boa boleta. Você só bota na folhinha e depois pronto. E pegar desenho. Verdade. Gostei desse daí, tia, que tá. Tá. Vou aumentar. Vou tirar aqui o chãozinho pra ele de vocês. Aqui. Melhorou? Tia, vocês não pararam pra pensar? Tia, muito obrigada. O boleta é uma hora. Você pode... Rosas. Ó, depois vocês vão escrever aqui do ladinho. Vocês sabem por que que eu escolhi isso? Pra reforçar ciências que a gente estudou. Vai estar uma foto da borboleta. Então, coloquem aí. Depois vocês vão escrever. Não foi? Você pode colocar, tipo, o que que acontece primeiro, segundo. Só o número. Posso. Aqui, ó. Um. Primeiro. Depois, dois. Virou lagarta. Opa. O boleta duro. Tá bom? Tá. Agora eu vou fazer. Eu não sei desenhar a borboleta. Quem não sabe desenhar a borboleta faz um contorno, gente. Sem problema. Tá bom? Ó. Primeiro que a senhora Maísa mostrou a folhinha, né? Eu vou desenhar quatro quadrados. Eu vou desenhar o tipo de vida. Pode. Opa. Ih, a senhora Maísa, Laura, você tá me vendo? Tô vendo. Olha, o meu sobrou isso daqui de espaço. Tudo bem? Tem problema não. Mas tô te vendo não. Pera aí. Tudo bem, gente. Quantas pernas do alagarro tem? Tem. Entra. 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 Obrigada. 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 Deixa eu ver se eu te acho aqui, Lívia. Cadê, Lívia? Uhum. Isso aí. Também já fiz, hahaha. Minha lagartinha ficou parecendo um monstro Tia, se a sua lagartinha Tá parecendo um monstro Imagine a minha Eu não sei se ela vai ter que fazer Chefe na minha, não Não vai ficar Sem problema não, gente É só vocês identificarem que aqui é uma lagartinha Aqui são os ovinhos Em vez de eu fazer a folha Eu posso fazer só as bolinhas do ovinho Porque eu não tô conseguindo fazer essa folha Filha, olha a minha Laurinha, faz uma folha assim Quer ver? Você pode fazer essa folha aí Você pode fazer uma folha desse jeito Espera só um pouquinho Eu fiz a folha assim Laura, pega assim Pega aqui Depois você vem e pega aqui Viu? Porque ela precisa colocar os ovinhos em algum lugar Se você colocar só os ovinhos parece que tá voando Pode fazer assim, sem problema nenhum Tia Oi Eu não fiz igual ao desenho que vocês escolheram Eu fiz primeiro Ovo Depois eu fiz lagarta Depois pupa Saindo da pupa E borboleta adulta Sim, mas se você fez o ovo onde? Aqui, olha Não, você fez o ovo em cima do quê? Solto? A folha A folha Que adulto colocou os ovinhos Depois ela se transformou em malagarta Que a gente pode chamar de larga também Depois ela entrou Parou ali Igual lá na caixinha Ficou a forma de pulpa Até se transformar na borboleta Ó Uma fase de transformação A minha folha Ficou em cico Mas tá tudo bem Sem problema não, Lara Coloca os ovinhos em cima Depois Se você colocar essa folha de iofá Uhum Quando terminar Esses podem pintar, viu? Pra dar cores Olha o infográfico Tia Oi Hoje Eu fiz O dedo mais bonito da minha vida Não tem problema não Coloca o nome em cima, ó Lagarta Ô tia A lagarta Ficou tão igualzinha Daqui da foto Mas Estranho Que eu tô surpresa A minha Arte Sua arte A borboletinha também Vocês podem fazer do jeitinho Que vocês sabem Não precisa ser igual, não Não, mas eu fiquei há bastante tempo aqui É, vocês podem fazer só o contorno aqui E pintar Não, eu vou ter que te mostrar isso Eu tô achando Eu tô achando que eu devia ter pintado Primeiro a folha Pra depois fazer os ovinhos com a caneta Porque a caneta mancha Mas você tá pintando a folha de canetinha Isso Pinta de lápis de cor Só contorna É que o meu lado Da cor do Do negócio Aqui É muito fraco E a pulpa ficou bonitinha Tia, olha o meu desenho Cadê, Théo? Ó, ficou direitinho a lagarta, hein? Isso aí A pulpa ficou igualzinho Jóia? Sim, cadê seu desenho? Ah, o meu tem que contornar Pra vocês olharem Eu fiz clarinho Tá bom Eu vou fazendo o desenho Depois eu vou apagando Refazendo Depois eu vou passar uma canetinha Vou mostrar Depois que eu vi a do Théo Eu não senti um artista Ô, Tia É Eu não vi Eu consegui Pintando Eu consegui de novo Bem devagarzinho Assim, pintando É, gente Não precisa ficar perfeito, não Tem gente que tem mais habilidade Pra desenhar Eu sou péssima em desenho Mas eu vou apagando Aí eu vou fazendo Vou consertando Isso tá muito Hoje Então, sei que tá Não tá muito Mas tá mais ou menos Depois eu te mostro Meu desenho Porque não Porque o negócio Tá assustador Depois que eu vi o Théo Tá bom Oi? Tô te vendo, Laura Cadê? Eu vou te mostrar aqui, ó Tá ótimo Tá bom Tá Desenha tudo, Laurinha Depois você pinta Parece uma garra Parece o que, Ana? Eu só sei que minha lagarta Vai ficar horrível Mas Tem uma risa Uma pulpa De que cor? A pulpa Tava meio transparente Meio laranjinha Clarinha Não tem? Um creme Oi, tia Oi Posso te mostrar como ficou a minha borboleta? Oi, Ana O ciclo de vida do mosquito Eu posso te mostrar como ficou a minha borboleta? Deixa eu te achar Só um pouquinho, Laura Fala, Yala Olha aqui como ficou a minha borboleta Ah, tá ótimo Oi Aí, tia Eu pintei com um amarelinho Bem vazio Um amarelinho bem clarinho Uma pulpa Bem clarinho mesmo Deixa eu procurar aqui É que eu tenho milhares de canetinhas Aqui Só que Como você vai pintar Ele é um amarelo normal Ah E tá clarinho Tia, minha árvore vai Vai Oi, tia Oi, tia Sabe Eu tia acabei de desenhar tudo Olha como ficou O que é isso agora? Se eu tô comendo agora Se eu tô comendo agora Se a borboleta tá lá Não pisar a pulpa dela Aí A pulpa cai no chão Meu Deus É É Esqueça de colocar os nomes não, tá? Não esqueça de escrever aqui não Na legenda Senão não é um infográfico Eu só sei que a minha lagarta Assim A base da minha lagarta Vai ficar parecendo aqueles Cajor Salsicha Uhum 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 Tia Tá Sabe O que é o Maranço? O Maranço conseguiu babar? Tia, sabe o que tá parecendo na minha pulpa? Oh A praça é uma noz Meu Deus Tem problema não, Davi Coloca aí Escreve que é pulpa Todos vão entender Oi Oi Minha lagarta Ela Eu fiz O olho da doze Ele tá parecendo E é aquele bicho Fofo de desenho Uhum Tá muito fofo A carinha Sério? Depois eu vou ver Eu fiz umas 40 pés Na lagarta Essa é topéia não, Laura Ai, gente Tá dando a gasto Cadê, Matheus Vieira? Essa pessoa desenhou a lagarta Mas também Mas também Ah Se a gente for desenhar Legal Bonitinho Ô, Tia Ei A única coisa A pior coisa que eu fiz aqui Foi a lagarta Mas a lagarta é ruim, né? Pra desenhar A minha Fala aí Ficou parecendo um monstro Olha Ô, Tia Deixa eu ver Deixa eu chamar isso de achar Pera aí Ah, isso aí, Pandolfo Falou com os nomes Pinta os ovinhos de amarelinho E olha isso Destaca os ovinhos aí Pera aí Deixa eu ver, Matheus Cadê, Pavane? Você tá vendo tudo? Tô Tia Legal Eu acho que você não viu não Aqui, Therese Tá amarelo Já vi, Matheus Ah, porque tá longe Tia Oi Olha a borboleta que eu fiz Pera aí, Théo Chamei, você vai te achar Théo, você é uma artista? Que borboleta linda Ele ficou bonita mesmo Ele ficou bonita mesmo Tudo tá lindo Aham Legal Não tem que ouvir os desenhos do Théo Não tem que falar certinhas, não Tá bom, Laura Dá pra entender com a carta Tá bom Oi, Tia Oi Eu tava gostando dos meus desenhos Não foi até eu me mostrar os deles Acabou, João Paulo? Tia, eu posso mostrar Pode, João Paulo Eu não posso mostrar Pode? Pode Aqui o meu Ah, isso aí, João Paulo Muito bem Escreveu os nomes? Tô vendo Ótimo Tá ótimo Coloca, passa a canetinha também Que você escreveu aqui em cima Ó, ciclo de vida da borboleta Você passou a canetinha? Vou nem passar a canetinha Aham Ótimo Muito bem Gastei Não, aqui tu passou não A joia E olha como ficou o meu Olha a garra que eu tô falando Aham Calma Calma Tá bom Aqui a garra A pulpa, tá bom Vou ali pegando os lápis de pulpa Aqui no armário Vamos terminando aí Vamos lá Vamos ler Vamos lá Ana Luísa Ferraz está falando Novidade própria Ana Luísa Ferraz está falando sozinha com desenho Isso não é novidade Gente, vocês sabem que minha irmã, ela fica falando sozinha? Eu fico falando sozinha com desenho Ela tá no quarto desenhando Eu fico falando uns troços lá Eu tô debaixo da cama dela E eu fico falando Falando E eu tô ouvindo Tô ouvindo Cuidado Vai que ela tá debaixo dessa cama aí Um dia ela tava tomando banho Ela falou Cê tá maluco No banheiro É cada pessoa É cada um que me aparece Essa é a frase que o seu menino mais fala Ah, é cada um que me aparece Ô, Vitor Termina aí, pessoal Termina aí Daqui a pouquinho eu vou começar a aula de história Fica em cinco minutinhos Vai, sua irmã Vai, sua irmã Vai, sua irmã Vai da cama te assustando De madrugada Ô, Vitor Ô, Davi Eu acabei Oi Oi Não sabia Não tinha onde História É porque mamãe Ela me deu dois links São dois links mesmo Porque eu hoje de manhã Só sou eu Esse link é junto Ô, tia Ô, tia Tia Eu já fiz o desenho E já colori Escreveu Tem que escrever, viu Isso aí Aham Escrevi também Esses retângulos embaixo São os que eu escrevi Porque só falta Pincar a borboleta E a lagarca Tá Vocês têm cinco minutinhos Quem não acabou aí O desenho Acaba Abra 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 A Helena 11 horas Ela tem médico Aí ela vai precisar Sair da aula às 11 Tá bom? Tá bom Beijo, Helena Daqui a pouco você fala Mãe, tem consulta Você me lembra, viu? 11 horas Tia, eu terminei de colorir Eu posso mostrar pra você? Tia, minha boa Deixa achar, ela Deixa mais no chachar Cadê a Yala? Ai, que legal Muito bem Vocês podem pintar a setinha também Contornar Ô, tia, desculpa, tá? Porque minha internet caiu Ai, eu fiquei tentando, tentando entrar Depois que eu li ali, consegui entrar, tia Não tem problema não, Heitor Quando cai assim, a Tia Maísa sabe que você estava na aula Tá? Você conseguiu fazer? Consegui já fazer o desenho Agora você vai pintar A parte da bomba Tia Maísa pode voltar? Não, não, tô desenhando Não vai ficar perfeito não, gente Faz do jeitinho de vocês Não, é que eu demoro pra desenhar mesmo Você tá em que, Vitor? Upa Bom, aqui tem colega que já finalizou Quem falta acabar, além de Vitor? Eu Eu quer Outro piso Outro piso? Um Mas desenhar? Tem gente que não pagou ainda? Pra mim só falta agora folha Esqueçam de colocar os números não, tá? Tem que aparecer número também Pra indicar as fases O que que primeiro acontece? Ô Tia, se ficar certo Eu tenho que fazer os números? Sim Porque a primeira coisa Os ovinhos Lembra que eu mostrei a folhinha com os ovinhos? Depois os ovinhos se transformaram E clodiram Aí Uma borboleta A lagarta Depois a lagarta Pendurou lá na vasilha Em forma de pulpa Aí depois Abriu as asinhas e voou Não precisa colocar o número Primeira coisa que acontece Quem não colocou aí Coloca Tia, já fiz a barriguinha As avinhas E o rostinho da borboleta Acabei Um minuto, hein? Sim, mas eu vou acabar Eu vou acabar em casa Senão dá tempo de acabar agora, tá? Tem outro também que a Tia Maísa postou Pra terminar Do livro de português Você não sabe Tia O livro Sabia que tinha Quem tem Malte Quer pintar a unha Não pode? Passa Marca texto na mão Fica com cor Passa e laranja Ficou Marca texto Mancha a roupa, viu? Tô vendo, Téu Você não vai ter na roupa Na unha? Pode não Marca texto Senão é pra ser usado na unha, hein? Acabei Acabei Posso voltar? Eu tô Posso? Amanhã eu acabo de desenhar Eu não quero acabar Olha só Tia Maísa pode voltar? Por mim pode Todo mundo escreveu Um, dois Que acontece Depois do três E o quatro Aí a borboleta fêmea Vai tudo de novo Eu fiz, Tia Ok Eu botei Ovos Lagarta Ovos um Lagarta dois Culpa três E borboleta quatro É, tô terminando A lagarta Eu vou dar uma melhoradinha Porque ela não ficou bonita, não Tô parecendo um monstrim Eu não consegui ver Por enquanto O negócio ficou assim, ó Eu vou mostrar Pera Eu quero a de fete É, eu fiz A lagarta Eu vou dar uma melhoradinha Que não ficou legal, não Olha só, pessoal Quem não finalizou Deixa junto do livro principal De português Pra finalizar Ó O livro principal Tia Maísa vai explicar Tem uma tarefa de casa Lembra que eu falei? Que essa semana eu ia postar Pra terminar o infográfico Pois é Esse infográfico aqui Ele é individual Lá no finalzinho Ó Já postei Vocês começaram Que foi dos desenhos animados preferidos Desenhos animados prejiletos Vocês precisam finalizar Então lá na página 99 Tem umas orientações Então deixem esse daí junto E vocês falam Aqui, ó Meu negócio O telefone acabou Bateria Tá, Lívia Ô, Tia, pode colar a imagem? Pode colar a imagem Pode Pode colar Tá bom? Tá escrito lá nas orientações, Lívia Que você pode colar a imagem E aqui eu posso Acabar dois Ainda falta eu pintar mais dois Tá, mostra aí Quem já terminou Mostra pros colegas Ficou bem bonito Aqui Já estão na aula Aham Pode Eu posso mostrar? Pode Mostra aí Pra todos olharem O ovo A pulpa é de cor A pulpa é verde A lagarta Aham A pulpa A pulpa E a borboleta Isso Coloca setinhas Tá lá Laura A pulpa é verde A pulpa é três Gente, é pra vocês colocarem assim Pra todos olharem De vocês, ó Põe assim Sexta-feira vocês mostram Isso, Helena Hein? Sexta-feira vocês mostram Tá bom? Termina de pintar Coloca junto do livro principal Que tem uma página lá Que vocês precisam terminar E na sexta-feira vocês apresentam Esse e o outro Muito bem Nunca mais vocês esquecem Do ciclo de vida Das borboletas Ok, Mari Colocou as setinhas Sim Prontinho Então deixa junto do livro de português Quem não finalizou a pintura aí Finaliza Tá certo? Outro recadinho Amanhã nós finalizamos o livro Praticamente o livro dois Ó, eu já postei também Nós vamos iniciar o livro três De português, tá? Nós vamos iniciar o livro três Amanhã De português, só Prontinho, meus amores Vamos pra nossa aula de histórias Não, a gente não consegue, não Tem uma tarefa de casa pra apresentar É lá na página setenta e quatro Essa daqui, ó Fazendo história Lá no livro de história Eu fiz, tia Sim Deixa eu colher a parte Setenta e quatro Ó, vocês vão compartilhar as descobertas Mas não fala a pergunta e a resposta não Só fala as respostas Agora a gente é mais orienta Pra gente conseguir ouvir O maior número de colegas Viu? Então vamos ouvir a Helena Primeira Porque daqui a pouquinho Ela precisa sair Essa atividade É pra você entrevistar Um parente mais velho Como um dos avós E seguir do roteiro Qual o nome completo Que costumava fazer Pra se divertir Lá no passado Que forma de lazer Era mais comum Na época em que você era adolescente Essas formas de invenção Ainda existem atualmente Por quê? E qual das atrações de lazer Atuais você mais gosta de aproveitar Pra se divertir E por quê? Deixa eu voltar aqui 74 Fala, Vitor Eu não Eu não Fico Sabe aí Porque eu não tenho Essa pessoa aí Que tá pedindo Pra entrevistar Você não tem quem? Essa pessoa aí Que tá falando Uma pessoa mais velha? É Você não tem Nenhum avô Nenhum avó? Então eu tenho Só que o avô Meu avô mora Lá na roça E não tem telefone Lá? Aí Eu não gosto De lá Porque achei De mato Então Vitor Você só tem Um avô Que mora na roça Você não conhece Alguém mais velho Não? Minha avó Morou lá Em Colatino Mas tem telefone Mesmo os avós Que moram perto aqui As crianças Não podem ter contato Só ligar E alguém aí Me perguntou Se poderia fazer Com a madrinha Falei Tudo bem Uma pessoa Que seja mais velha Que vocês Eu não consigo Fazer Eu fiz Hoje eu não Fiquei fazer Porque No dia que eu ia fazer Eu estava viajando A Laura Tem uma semana Que eu passei Essa atividade Eu não passei No final de semana Não Gente Eu não passei No final de semana Eu passei Eu passei De sexta Para hoje Não Olha o que eu passei É porque Eu marquei Para Eu fiz Só que aí Eu não sabia Que eu ia viajar Tá bom Então Nós vamos ouvir Quem fez a atividade Vamos ouvir a Helena Depois a gente vai falar Um outro que fez Para falar Só as respostas Só Agora Te ouvir Tá, João Paulo Eu vou te ouvir Então fala, Helena Só as respostas Letra A Franciele Maia Barbosa Dois Bolinha de gude Queimada Fica e banderinha Três Arro Um Amém Tinha Eu tenho que sair Tinha Tinha Eu tenho que sair Me admitir De novo Depois Tá Vai Helena Porque muitas brincadeiras Passaram de ser Ou utilizadas Quatro Porque Parque aquático Porque é muito Ali Ah Porque é muito divertido Ótimo, Helena Parabéns João Paulo Só as respostas João Paulo Diga o áudio aí Fala só as respostas Para a gente adiantar Tá bom? Número 1 Número 1 Maria Entrevistado Maria De Fátima Zocatelli Zocatelli De Ângeli Dois Número 2 Brincar Brincar De queimada De queimada Cantar a roda Cantar a roda De amarelinha Três Três Cinema Cinema Ir à igreja Ir à igreja Ir à praia Ir à praia Sim Sim Por quem desiste Essas brincadeiras Aqui Quatro Praia Praia Lagoa Lagoa Shopping Shopping Cinema E igreja Muito bem João Paulo Parabéns Davi Davi A Tia Maísa vai falar Pessoal Não dá pra ouvir Todo mundo ao mesmo tempo Mas eu vou ouvir Todos Fala Davi Falar o nome De entrevistado É Você só vai falar As respostas Não precisa falar Qual é o seu nome Completo As perguntas Não Senão demora muito Fala Só as respostas Só o que você escreveu A Inter Queimada Brincar De Pico Esconde Sim A última É A praia Porque No passado Eu não tinha Encontrado A igreja Ótimo Muito bem Davi Matheus Favani Eu não fiz Oi Eu não consegui Fazer atividade Por quê? Eu É Quando Você falou Eu acabei Vindo almoçar Aí eu Descansei Porque eu ia Fazer o Podfone Mas quase Nunca Passo Porque Aí eu esqueci Aí eu Não olhei No aluno Os book E eu Não fiz Então começa a olhar E anotar na agenda Tá Matheus? Começa a olhar E anotar Para qual dia Eu posso Fazer hoje Tia Eu posso fazer hoje E falar Na próxima Aula? Pode Vitor Loureiro Tia Me deixa Você falar depois Vitor Loureiro Sofia 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 Tia Cadê Sua tarefa De casa? Não Não fiz A Luísa Ferraço Essa Vista Minha Margrinha Roberto Entrinde Ferraço Dois Fazer Cranchera E ir na casa Dos avós E ligar Com as Trimas De Fula Amarelinha Diz Com Diz Certo Três Aniversário Dos familiares E baile Na comunidade E shows De cantores Locais Certa Da atriz Sim Porque Esses eventos Acontecem Hoje em dia Também Quatro Shows Diversos E reuniões Com As Amigas Porque É bom Estar Com As Amigas Ótimo Lívia Tá Eu fiz Tia Vai falar Um Maria Alciadora Lani Bomba Olívia Dois Brincar Cic Esconde Amarelinha Brincar Ceteca E Brincar De roda Três Dançar A festa Da três Algumas Porque a tecnologia Tomou o lugar De algumas brincadeiras Quatro Ficar com os netos Porque eu amo Muito eles Ótimo Lívia Céu Eu vou falar Qual o seu nome completo Quanto a resposta Céu Tá Brincar Andar de Cavalo Andar de bicicleta E brincar De ser professora Três Dançar E andar de bicicleta Essas foram Setinhas Sim Porque Nenhuma brincadeira Parou de existir Quatro Exercitar Caminhar Porque hoje Hoje em dia Eu não tenho idade Para fazer O que eu fazia Antigamente Muito bem Ô tia Nicole A gente vai fazer Quantas páginas Hoje? Calma Maria Fernanda Vamos ouvir os amigos Espera um pouquinho Tarefa de casa Agora Vocês estão Apresentando Hein Nicole Eu não fiz Um E uma Camping Buffon Ou a Camping Camping Dois Brincava de boneca Roda e pique Três Festa nas comunidades Não Não Porque Com o passado Dos anos Os costumes Mudam Quatro E quatro Encontrar Com os amigos E ficar Com a família Porque Porque é bom Ficar um tempo Com a família E os amigos Ok Muito bem Nicole Lorenzo Ô tia Eu não fiz Porque minha mãe Parou de olhar O alunos book Mas gente A semana passada O que eu fiz com vocês? Eu expliquei a tarefa Não foi? A Ana Luísa falou assim Tia Qual é a página Para fazer a entrevista? Eu mandei Eu faltei Sem problema nenhum Não faltou não Se faltou Está no alunos book Eu falei assim Gente tem tarefa de casa Ainda lembro na aula Hoje eu lembrei Que tem tarefa De que? Que eu postei De português Ah eu não olho O alunos book Eu relembro aqui na aula Deixei de fazer A tarefa de casa não É importante Essa entrevista Fala Lorenzo Eu fiz Vou ouvi-lo João Ei Lorenzo Ô tio Eu quero falar uma coisa Por favor Mais rapidinho Ah gente Essa não é A primeira entrevista Que a gente faz Na cena Nesse ano A gente já fez Um 96 bilhões De entrevistas E eu fiz Só um pouquinho Deixa o colega falar Lorenzo você fez? Está ouvindo não? Sai e conecta Saiu Está ouvindo agora? João Vitor Martins Fala Sua entrevista Bom Qual o seu nome Completo? Eu coloquei Não Só as respostas João Vitor Para a gente adiantar Meu amor Só as respostas Vinícius Batista dos Anjos O meu tio O que eu costumava fazer Para se divertir no passado Jogar futebol Ir à praia E etc Em lazer Em lazer Era o mais comum Na época Que você era adolescente Ir ao cinema Eu só coloquei Ir ao cinema Essas formas de diversão Existem atualmente? Não Só as respostas João Vitor Senão o colega Não consegue falar Só a resposta A gente já sabe As perguntas Tá bom? Pode falar Meu amor Sim Porque muitas pessoas Ainda vão ao cinema Qual das atrações Atuais Você mais gostaria De aproveitar Para se divertir? Ir jogar Nada Ir jogar E jogar E jogar bola E jogar bola Ótimo Heitor Heitor Tá me ouvindo? Gente Vocês estão na página 143 74 74 74 de história Só as respostas Só as respostas Número 1 Fala o nome Precisa colocar Ou falar Então o texto É carneiro 2 2 Ir na praia É Ir na praia Ir na minha lagoa Ficar correndo Andar de bicicleta Oito Mas você fez Com você mesmo? Sim Heitor Olha em cima Você viu O enunciado? Onde você faz É Tietchan Heitor Olha quando Seus avós Se não tiver Possibilidade Olha com seus pais Mesmo Tá bom? Prevista Aí semana que vem Você apresenta Viu? Tá Tá bom? Deixa eu ver E aí a Alan Não Pandolfi Tia Tem problema Se eu tiver Feito com minha mãe? Não Alguém mais velho Que você Sem problema Pode falar 1 Graciela Pandolfi Zerê 2 Ir na casa Da minha avó Andava de carrinho De rolimão Andava de cavalo Tomava banho De cachoeira 3 Andava de bicicleta Participava de eventos Na igreja Piquenique Piquenique Etc Certo Sim Porque algumas pessoas Andavam de bicicleta Porque algumas pessoas Andam de bicicleta Participam de eventos Na igreja E fazem piqueniques 4 Ir à praia Andava de bicicleta E ir ao cinema Porque tudo isso Eu faço com minha família Ótimo Pandolfi Mariana 1 Maria Álpolis Álvares Dos Anjos 2 Nadei Joguei Pola E brinquei De casinha 3 Bete Pique Esconde E pique Pega Certinha Sim Porque São brincadeiras Legais Saudades 4 Nada Porque é uma brincadeira Porque é um passatempo muito legal e divertido Ótimo, Mário Vitor Loureiro Vitor Loureiro Eu não consegui ouvir ainda Vitor Loureiro Só entrevista Viva o áudio Oi, tia Fala sua entrevista Rapidinho Só as respostas Que? Vitor Loureiro Na página 74 Tinha uma tarefa de casa Pra você apresentar hoje Eu fiz É Primeiro Questão Olga Marias Piol Detogne 2 Brincar Que pega 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 Pique Esconde 3 Que fome de lazer Tomava banho no rio 7 Não Porque hoje em dia os rios estão poluídos 4 Nada Porque Está Toda Está todo mundo De quarentena Ponto 75 Não, Vitor Vitor É só 74 mesmo 74, Vitor Guilherme, você fez a tarefa da página 74? Gui, você está me ouvindo? Gui Você fez a atividade da página 74? Não consegui, porque eu tive que sair Como assim você teve que sair? Você ficou a semana inteira na casa da sua avó, que eu sei Hã? Guilherme, presta atenção na atividade Gente, olha só Procure organizar a agenda de vocês Para chegar no dia de apresentar Todos vocês apresentarem Essa atividade do Fazendo História aqui Eu passei na semana passada Eu postei no aluno do Facebook Expliquei Falei no lembrete Então tem aluno que não fez Porque esqueceu Porque não sei o que Anota na agenda, gente Cadê a agenda de vocês? E Sofia, se você continuar com a cama desligada Eu vou te remover Tem condições? Ou está na aula? Não está Não está na aula Não fez a tarefa Não participa Não sei o que está fazendo Olha só Essa tarefa de casa Então foi Vitor Casagrande Laura, Matheus Pavone Maria Fernanda Matheus Vieira E Sofia Não realizaram Não era uma tarefa difícil Quem não tinha um avô ou avó Para entrevistar Para ligar Poderia fazer com a mãe Com o pai Porque são mais velhos que vocês Não tem problema Então não deixem de fazer Atividade de casa não Olha lá Isso Prontinho Vamos agora na correção Da página seguinte Isso daqui Só vou corrigir, tá? Não é para o aluno que não fez copiar, não Relaciona as colunas De acordo com as atividades de lazer Que eram realizadas por cada grupo Nos espaços urbanos antigamente Então aqui tem os operários Que trabalhavam nas fábricas E as famílias que tinham mais Recursos Sim, são 11 horas Tá, Helena Até amanhã Beijos Então olha só Quando fala Operários que trabalhavam nas fábricas As famílias que tinham mais recursos Lá no texto da página anterior Eu disse para voltar Jogar cartas Ir a confeitarias Conversar em estabelecimentos simples Como os cafés populares Ir a teatro Participar de competições de barco a rena Nas famílias que tinham mais recursos E as famílias que tinham dinheiro Os operários quase não ganhavam Coitados Então o número 1 Foi para qual? Para os operários que trabalhavam nas fábricas Mas jogar cartas Eles também jogavam Que era uma forma de diversão Que não precisava de recursos O que mais? O segundo é 2 Conversar com estabelecimentos simples E o que mais? Tem mais algum? Ir a teatro Mas ir a teatro não Dois aí A teatro não tinha dinheiro não Participar de competições de barco a remo Dois A página anterior Fala Lá na página 71 Nos momentos de lazer Os operários se reuniam Para jogar cartas Confessar em café Ou se organizar politicamente Família que tinha recursos Constumava ir a confeitaria Teatro Participar de competições de barco a remo Número 2 A fotografia foi uma novidade Nos espaços urbanos do passado Sobre essa forma de lazer Marcos X Na alternativa verdadeira As pessoas tinham grandes câmeras E tiravam retratos de si mesmas Naquela época? Não Claro que não, né? Os estúdios fotográficos Faziam sucesso na época Além dos fotógrafos ambulantes? Sim Os fotógrafos pintavam retratos Nas residências das pessoas? Não Mas eu mei Ô tia, desculpa Porque tá toda hora que tá indo Eu não sei por quê É internet, não? Não, tia A internet aqui tá tudo Tá muito boa Aí você coloca o dedinho aí Sem querer Não Não O botão fica ali Também são muitos os restaurantes E sorveterias que posso visitar Quando estou com fome Sei que são muitas as atrações Que Fortaleza oferece Mas de todas elas A minha favorita é o Planetário Um local onde ocorrem Apresentações sobre o céu Assim posso me sentir Muito mais pertinho Quais são as opções de lazer De Giovanna em Fortaleza? Praia, shopping Restaurante Restaurante E aos ter Atos Depois tem o que mais? Restaurantes Sorveterias E tem aqui mais Planetário 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 E quais são as atividades de lazer que existem aqui? Praia, shopping e restaurante Seria pracinha e lagoa E no caso seria espaço urbano Aqui A cidade Restaurante, sorveteria Shopping Shopping Shoppingzinho meio Praia 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 Isso aí Praia Praia Muito bem Sofia Ei Sofia Qual é o problema em deixar a câmera ligada? Desligada Desligada Não Eu perguntei qual é o problema em deixar ligada Porque ela não liga Deixa ligada Ok Vamos iniciar então Capítulo 10 Ah não, desculpa pessoal Vamos voltar Iniciar não Mas nem no 10 nós fomos Nós não finalizamos aqui Porque a Marisa passou a tarefa de casa E nós não conseguimos finalizar essa página 68 Nós não conseguimos terminar Voltem lá Na 68 Aqui tem um anúncio De uma fábrica brasileira publicada há cerca de 100 anos Não tem muito tempo que esse anúncio foi publicado Vamos ler e depois responder as perguntas Marcando o X nas alternativas corretas O que que tá escrito aqui em cima? Indústria brasileira Fiação Tinturaria Tercelagem E malharia São Paulo Que produtos eram produzidos pela fábrica apresentada no anúncio? Fios, alimentos, malhas, pneus, perfumes, tecidos Quais deles aparecem aí? Tem fios Tem fios Então tem tecido Tecido Tem o que mais? Tem o que mais? Tem o que mais? Tem fios Malha 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 Tem mais alguma coisa? Acho que não Não Tem não Não tinha Fios, malhas e tecidos É B A B Em que cidade brasileira se localizava essa fábrica? São Paulo São Paulo São Paulo aqui em cima O que fez com que as primeiras fábricas fossem construídas nos espaços urbanos brasileiros? O enriquecimento de alguns agricultores e comerciantes O embelezamento e o tamanho das cidades Ou a falta de empregos que existia na época? A falta de empregos A falta de empregos Ó, mas eles eram agricultores e comerciantes Eles se enriqueceram e depois eles fizeram o que? O primeiro O primeiro Isso Construíram fábricas Posso ler a três, tia? Tá Vamos para a três Responda as perguntas Quanto ao trabalho O trabalho Realizado pelos operários das fábricas brasileiras Quem trabalhava nas primeiras fábricas brasileiras? Quais eram as pessoas? Eram só os homens? Os agricultores e os comerciantes? Não Aqui Os adultos e crianças Aqui fala assim, ó Os operários das fábricas lá na página 65 Eram homens, mulheres e crianças Lembra que eu falei que as crianças também trabalhavam? Antigamente Antigamente... Oi, tia Por que antigamente as pessoas só usavam terno? Era costume na época Mas um terno hoje em dia é sinistro Hoje as pessoas usam terno mais para situações formais, né? Casamentos Uma reunião em uma série dos políticos, né? Que usam Alguma reunião Mas, tia Os advogados Esses dias eu tinha... Esse dia não Foi um dia em PIN Que eu teve que ir para Vitória Eu fui fazer um exame E aí a gente passou no shopping Porque a minha irmã tinha que fazer um negócio lá Aí a gente fez um negocinho Podemos ir para a penúltima? Que motivos levavam esses trabalhadores a se organizar Para lutar por seus direitos? Lembra da aula passada que a gente leu? Trabalhavam muito Trabalhavam muito e ganhavam um pouco Ganhavam um pouco, né? E devido às más condições de trabalho Então, as más condições de trabalho Baixo salário Baixo salário Obrigado 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 Bom dia Qual é a página mesmo? 68 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 69 Podemos ir para a letra C? Não, Tia Maís, eu estou em trabalho. Eu errei muitas vezes, mas... Não sei porquê. Tinha vezes que eu colocava 4, tinha vezes que eu colocava... É porque você está escrevendo muito rápido. Não, eu estou escrevendo na velocidade normal. Eu errei muitas vezes. E agora que eu parei de errar. Vou colocar a letra C aqui, talvez eu consigo. Que pede para escrever 3 conquistas dos trabalhadores após se manifestar. Depois que eles fizeram as manifestações, eles tiveram direito. Ele fala. Criação das leis trabalhistas, salário mínimo, direito à assistência médica. Vamos lá. Trabalhar o mínimo. Trabalhe justo. Tia, tem 3 linhas. Pode fazer cada uma em cada linha. Pode. A cena é para escrever aqui, não. Jamais colocou para não voltar, viu? Tia, tem 3 linhas. 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 Obrigado. Acabei, tia. Obrigado. O time é só salário mínimo, leis trabalhistas e assistência médica. Três. Terminaram? Oi, tia. Oi. Deu a hora. Deu a hora ainda não. Ué, no meu tá aqui. 11h16. Nossa, no meu tá aqui, 11h20. É, adiantado, seu. Agora são 11h17, mano. 3 minutinhos, Paulo. Três minutinhos, Paulo. Agora tá certo. Pronto, pessoal. Não, tia, eu ainda tô terminando de escrever. Eu tô em assistência. Assistência médica. Agora eu acabei, tia. Tá, já. Eu fiz aquela tarefa de cá que você corrigiu ontem, tá? De geografia? É, da Rússia. E como que é a nossa rua? Como que a gente quer ver? Tá ótimo. Anota aí pra você fazer de história, viu? Tá. Quem teve meu nome, pode sair. Tô voltando. Pronto. Sofia, você tá com um probleminha aí? Tô lá junto? Eu vou terminar de copiar a B. A B? Tá na B ainda, Maria? A B ou a C? Tô com um probleminha. Tô com um probleminha. Tô com um probleminha. Tô com um probleminha. Tô com um pouquinho. Quem terminou, beijo até amanhã. Eu vou terminar com Maria Fernanda, viu?